A CIDADE NO BRASIL Olha, antes que você tome alguma decisão precipitada, eu queria pedir licença aqui pra dizer umas palavrinhas. Sobre o quê? Sobre... humanidade. Sabe, embora a gente faça parte desse frio empreendimento, debaixo das nossas peles tem carne e tem sangue. Nós somos todos irmãos. Nós somos irmãos absurdos, né? Alguns de nós têm seus cartões e outros têm franquias. São membros, sócios, são chefões de tantas contrarias. E cada qual já tem lugar num grupo que convém. Mas eu pretendo apresentar um clube mais além. Bem-vindo ao clube dos irmãos. Todo no clube dos irmãos. Pois sempre tem lugar. Pra quem não tem lugar. Num grande clube dos irmãos. Você precisa só chegar. Preto, branco, judeu, ateu, branco, cristão. Vamos lá. Cantar e dançar com certeza vai ser um desafio. Sobretudo fazer os dois ao mesmo tempo. Não sei como é que vai ser. Mas eu já estou tendo aulas de canto e de dança há um tempo. Eu estou tendo aulas com Alan Rezende. Fantástico coreógrafo e bailarino. E também com a Mirna Rubinha. Há um tempão. Já faço há dois anos. E agora com o Marcelo Castro. Maestro que também está ajudando. Sobretudo a entender como é que vai encaixar as letras do Claudio na melodia. Aqui tem tudo pra ser. E eu sou, eu vou vencer. Ele tem muitas músicas, né? São umas sete canções. Então... Mas tá fluindo, tá fluindo. A gente já leu praticamente todas. E agora preciso que ele estude. E ele tenha estudado. A cada aula a gente consegue crescer um pouquinho mais. Aqui eu vou aprender como, como vencer. E eu vou me esquecer. É... Mas tá também. Eu tenho uma rejeição. Acho que... Tem alguém lá hoje! Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. Eu te pego. Ih! Estou tentando falar, mas não estou conseguindo. Gregório Duvivier. Pierpont Finch. Uuuuh! O Finch na última versão virou JP. JP, não sei se já chegou em vocês o texto. Eu cansei desse Pierpont que é impronunciável e virou JP. Como é mesmo o seu nome? Finti, senhorita. JP Finti. Como é que eu nunca reparei em você antes, Finti? Você é um jovem muito perspicaz? É musical. Acho que é um gênero totalmente diferente. Mil pontos é igual, é claro, que é teatro. Mas em outros, precisa de uma dedicação extra, com certeza, pra quem nunca fez. E pra quem fez também. Acho que é sempre desafiante, e esse é um dos baratos do musical. Trabalhar no seu limite, exigir tudo, tudo que um ator pode dar. Pois eu sou, eu sou você, e só dá você um jeito de olhar. A música não é a letra, né? É, quando a coisa apertar. E só dá você, com esse jeito de olhar. Você tem tom, tem voz Mas não fica pra não se posicionar Não tem ninguém capaz Só você capaz Então, já estamos no terceiro dia de ensaio Ter agora coreografia com Alonso Barros Fantástico coreógrafo Que vai marcar aqui, entre outras cenas A Grand Old Ivy Que em português é a marmota Então você começa Sou marmota Sempre está um pouquinho atrás dele Sabe a coisa que ele faz? 5, 6, 7, 8 Sou marmota Aí você pensa Tem gente que está lá Não, você dá um tapo pra frente E aí pega pelas pra trás E aí pega pelas pra trás Pode aqui Sou marmota Mal marmota Vem, vem, vem Pra cima e fora E aí O que você está fazendo? Isso foi um sustantivo 26, 27, 28, 29 Pronto Ah, eu queria só terminar essa fileira Desculpa Eu sei que é ridículo Mas é que Cricotar me ajuda a clarear a mente Isso, é isso que vocês vão precisando Ficou aí, Greg É melhor você puxar pra frente Desculpa, eu sei que é ridículo Mas é que O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, 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 desculpa Desculpa, desculpa, não é nada não Deixa pra lá Deixa pra lá Perdão O senhor está no estado 26, 27, 29, 30 Já tinha que terminar essa fileira Desculpa, senhor Eu sei que é ridículo Mas é que Cricotar É uma coisa que me ajuda A clarear a mente Dá uma olhada no espelho Faz, seu irmão Tá vendo a diferença? Tô vendo, consegui Então pronto Você passa nessa área aqui toda Pode passar aqui em cima também Tá, maravilha Deixa eu botar no outro Posso ler assim? The Brotherhood of Men Vai ser O Clube dos Irmãos Muito bom, né? Pera aí, pera aí Muito bom, cara Muito bom Mãe de verdade Estragar seu cabelo aí Mais um sucesso da Broadway Dirigido por Miller e Botelho Não percam Como vencer na vida Sem fazer força Tá muito legal Acho que vocês vão gostar Escuta, quem vai ser o novo chefe do conselho? Eu? Calma, gente Eu não sei se eu posso aceitar Antes eu vou ter que consultar A senhora Finch Eu? Ah, meu amor Eu não entendo se você tá trabalhando na sala de escorreio Se você é presidente dessa empresa Ou se você é presidente dos Estados Unidos Eu te amo Fala isso de novo Eu te amo Não, você falou antes O presidente dos Estados Unidos É? Ô, senhorita, manda um jeito de um telegrama pra Casa Branca Conseguir te dizer eles Cuidado com esse cara, hein? Meu Deus Eu te amo E a quem vai jogar Tá aqui? A vida? Não consigo Esparra calma É a sua vida A vida? É a sua vida Eu te amo Eu te amo E a sua vida Eu te amo E a minha vida Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL